No boxe, vamos lá, partida, tudo pronto para a partida, é o décimo primeiro do programa, então uma laca, um pingo, atenção, foi dada a partir do 10, um pingo pulou dois tempos atrasado e o desejado Ina saiu ligeiro, dois e três corpos de vantagem, por dentro avança o competidor Piranesi tenta a segunda colocação, e o esplendor já botou a segunda, avança lá por fora o competidor Joe King, tomou a segunda colocação, ali pelo miolo vai Cole Porter tomando o terceiro posto, esplendor em quarta, em quinta, bingo, em sexto lá por fora o Tigre Gareca, sétimo Piranesi, palhado oitavo, Penny Chandler e nono, na décima colocação vai Dom Malacca, entram pela grande cruz e desejado Ina, abriu um boquerão na frente, quatro, cinco, seis, sete corpos de vantagem, Cole Porter vai lutando com o Joe King pela segunda colocação, o Tigre Gareca se apresenta aberto, tomou a terceira, Joe King passou para segundo, pisaram a seta dos oitocentos e o desejado Ina mantém seis e sete corpos de vantagem, Joe King, o Jockey não se preocupou muito, vem trazendo aos poucos o seu Joe King, o Valdinei Gil vai se chegando mais próximo em segundo, vão se aproximando da reta, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, na ponta desejado Ina, o Joe King já mais próximo em segundo, desejado Ina mantém boa folga, dois e três corpos de vantagem, lá por dentro um pingo vai lutando com o Cole Porter pela terceira, a quatrocentos do vencedor, na ponta desejado Ina, um pingo avança lá por dentro, tenta a segunda colocação, desejado Ina tem boa folga, três, quatro e cinco, um pingo esplendor, vão avançando sobre o Joe King, na ponta desejado Ina, um pingo coladinha, cerca interna tomou a segunda colocação, os animais pisaram a seta dos duzentos metros finais, na ponta desejado Ina, desde o larga, colado aos paus um pingo tomou a segunda esplendor, aberta em terceiro, o Joe King em quarto, totalizador firme e fácil na ponta desejado Ina, cruzam a faixa final, a fórmula da quadrifeta é sete, dez, quatro e oito, foi o que vingou no último par do programa, uma boa noite a todos, até quinta-feira nas transmissões do Hipódromo Chile, se Deus quiser. Tá comemorando bastante aí o A Rodrigues, sua primeira vitória, tinha brincado com ele hoje de manhã, se ele não vencesse hoje na sexta-feira ele ia vencer, mas passou na frente, merece, garotinho, muito trabalhador, muito gente boa, largou, botou pra andar e venceu.